Música Olá, quero compartilhar com você, nesse nosso breve momento de meditação e oração, uma história de um escritor russo chamado Tolstói. O título dessa história é Quanto de terra um homem precisa para viver? Ele conta que em determinada região do mundo, terras eram vendidas por preços muito baixos, melhor do que isso. Você poderia adquirir toda a terra que conseguisse percorrer do nascer até o pôr do sol. A única regra era que no pôr do sol você deveria estar de volta ao ponto de partida. E alguém motivado por muita ambição foi até aquele lugar e disse Olha, eu quero aumentar as minhas posses, por isso eu quero percorrer a maior quantidade de terra que eu consegui do nascer até o pôr do sol. Muito bem, aquele homem, logo que o sol nasceu, ele se colocou a caminho e ele logo avistou uma lagoa muito bonita e ele pensou, quero adicionar isso ao meu patrimônio. E caminhou até lá. Alguns quilômetros à frente, ele viu um lindo riacho com muitos pomares e ele disse, preciso adicionar isso ao meu patrimônio. Alguns quilômetros à frente, uma grande e muito organizada plantação e ele logo pensou, quero adquirir isso e adicionar isso às minhas posses. E ao longo daquele dia ele correu tanto que quando ele se deu conta, o sol já estava se pondo e ele estava muito distante do ponto de partida. E quando ele se deu conta, ele correu muito rápido, mas não conseguiu chegar a tempo e poucos metros antes da linha de chegada, aquele homem veio a falecer. E Tolstói conclui perguntando quanto de terra um homem precisa para viver. E ele vai dizer, olha, para viver nós nunca saberemos, mas para morrer, muito pouco. Porque aquele homem foi sepultado em um buraco de terra de 80 centímetros por 2 metros. Meu querido irmão, minha querida irmã, aonde você tem depositado a sua esperança? No que você tem investido a sua vida? Aonde você tem colocado as suas energias? Qual é a razão pela qual você existe? A palavra de Deus nos diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Talvez seja tempo de nós pararmos e olharmos para o lado. Olhar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Olhar a comunidade que Deus coloca na nossa vida. Olhar os familiares e todas as bênçãos que Deus coloca na nossa vida. E ser grato e valorizar isso também. Ao invés de correr e sempre mais acumular. Que Deus coloque os nossos olhos e os nossos corações no verdadeiro e mais precioso tesouro da vida. Que é Ele mesmo. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que quer nos orientar também neste dia. Obrigado a Deus porque o Senhor coloca pessoas na nossa vida. O Senhor coloca uma comunidade de fé ao nosso lado. O Senhor nos presenteia com tantas bênçãos. E ainda assim, Senhor, muitas vezes, não lembramos de agradecer e ainda corremos e dedicamos toda a nossa vida na direção contrária de acumular mais, mais e mais. E esquecemos de valorizar aquilo que nós já temos. Nós te pedimos, Senhor. Volta aos nossos olhos e os nossos corações. Aos tesouros da vida, ao Senhor, às pessoas, à nossa comunidade. E faz, Senhor, com que sejamos mais satisfeitos com aquilo que nós temos. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda hoje e sempre a sua paz. Amém. Amém. Amém.